Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no Ark Anunnaki Reborn, gente, e como vocês já viram aí pelo título, gente, esse aqui é o final dessa série, tá? Mas eu gostaria de explicar pra vocês e principalmente dar uma satisfação a todos que estavam acompanhando e curtindo a série, porque realmente, galera, eu simplesmente parei de postar e não avisei ninguém. Foi mal pelo vacilo desde já. Bom, mas eu queria explicar um pouquinho por que eu fiz isso, gente, e sim, foi um erro da minha parte, mas eu queria assumir esse erro e pedir desculpas primeiramente, né, e explicar o que aconteceu. Bom, quando eu comecei essa série, gente, eu tava basicamente no final de uma das séries que eu mais curti fazer no canal e tenho certeza que vocês também curtiram demais, que foi a série do Prime of Fear. Cara, foi um mod simplesmente fantástico, absurdo, que, sério, mudou os meus conceitos sobre o Ark com mods. Então, eu tava muito empolgado, porém, no finalzinho, é... Claro, o feedback da série caiu um pouquinho porque a gente já tinha feito de tudo, e eu resolvi iniciar essa série, gente, que também, recheada de mods bem bacana e tudo mais. Entretanto, gente, aconteceram duas coisas. A primeira é que, ao mesmo tempo, foi lançado o Ark Lost Island, que, basicamente, é aquele mapa novo, né, que a gente montou um servidor com base nesse mapa e também com alguns mods, mas nenhum mod tão, digamos assim, invasivo quanto esses aqui que colocam criaturas elementais e tudo mais. E também adicionou criaturas novas, o que deu uma mecânica diferente pro jogo, principalmente o Dinopithecus e o Sinomacrops. O Amargassauro nem tanto porque eu quase nem usei ele. Mas, fato é, a gente tava muito curioso, e quando eu digo a gente, é eu, e eu imagino que vocês também, tá? A gente tava bem curioso pra conhecer e explorar muito o mapa novo, né, o Lost Island e conhecer as criaturas novas. E isso acabou roubando as minhas energias, gente, digamos assim, pra fazer aquela série. E essa daqui acabou ficando um pouquinho de lado. Mas eu tentei, gente. Eu confesso pra vocês que eu tentei levar as duas ao mesmo tempo, porém, algumas coisas não me ajudaram, porque quando eu começo a fazer duas séries, gente, eu não consigo me concentrar como eu deveria nas duas. E eu achei que os vídeos, principalmente aqui do Anunnaki, estavam sendo levados, assim, muito... Sinceramente, levando na barriga, assim, sabe? Não tava sendo feito da maneira com que eu gostaria que fosse feito, tipo... Se eu fosse fazer essa série, gente, se eu fosse continuar, eu faria lá do zero, começaria do zero de novo, tá? Eu não tava muito satisfeito com esse desempenho meu aí de gravar vídeos, não tava ficando tão legal quanto eu desejaria. E isso foi... Acabou me dando uma... Acabei me desmotivando de gravar esses vídeos, gente. E juntando a isso, ao fato que eu também já tava gravando o Lost Island, ficou um pouco pesado pra mim gravar as duas séries, afinal de contas, cara, é muito ar aqui, muito ar aqui. Eu gostaria de gravar outros jogos também, não ficar muito só no ar, que eu sei que vocês curtem demais, eu também. Mas gravar duas séries diferentes eu achei muito pesado. E, como eu falei, gente, esse foi um erro meu. Eu não deveria ter feito isso, e por isso eu peço desculpas pra quem ficou esperando novos vídeos dessa série que nunca saíram, né? Enfim, esse foi, então, o vídeo que eu queria fazer, gente. Claro, não significa que eu nunca mais vai... Que eu nunca mais possa trazer, no caso, alguma série de Anunnaki. Inclusive, eu tô pensando já, futuramente, daqui a alguns dias, algumas semanas, tá? De trazer uma série nova, assim, de Ark com mods. Porém, antes a gente vai encerrar o Lost Island, tá? Pra eu manter só uma no canal, gente. Eu não consigo fazer duas séries por questões de tempo, por questões de concentração, e por questões de frescura da minha parte de não querer fazer um negócio... Uma série atropelando a outra fica meio esquisito. Eu nunca curti isso. E eu tentei, mas, enfim, não valeu a pena. É isso que eu quero dizer. Eu prefiro focar numa série e fazer bonitinho e fechar ela completamente. É isso aí. E outra coisa. Vocês podem estar falando, Ah, meu Yoshi, mas quando você gravava o Primal Fear, você gravava dois vídeos por dia. Teve uma época que eu fiz muito isso, né? Sim, gente. Gravava dois vídeos por dia, porque aquela série era recheada de conteúdos. E outra. Era a mesma série, gente. Então, eu mantinha uma linha de raciocínio só e seguia. Como são duas, velho, daí eu acabo me perdendo. Em uma série eu tô nível 50, na outra eu tô nível 10, e em uma eu posso fazer selo. Nossa, é uma confusão mental que, sério, gente, me estressa e eu não consigo fazer as coisas bem feitas. Então, é isso. Simplesmente é isso. Tá, gente? Então, novamente, peço desculpas. Esse aqui, então, é o último vídeo dessa série, hein? Foi uma mini série. Mini, mini, mini série, né? Bem vacila mesmo. Fazer o quê, né? Mas não se preocupem. Terão séries com mods, e a próxima série que eu vou fazer vai ser com mods. Só não garanto que vai ser o Anunnaki, tá, gente? Tô pensando em outras coisas aí também. Ou talvez seja. Não sei. Ainda não decidi. Beleza? Então, ó. Pra gente finalizar, então, com estilo, gente. Vocês viram aqueles bichões lá, cabulosos? Eu vou atacar geral lá, né? Tô nem aí. Pessoal, sério mesmo. Escrevam aí nos comentários o que vocês quiserem. Se quiser me xingar, porque as vezes pode xingar aí. Mas eu espero que vocês entendam o meu lado, tá? E é isso aí. Tamo junto. Espero que vocês não deixem de assistir as séries aqui no canal. E deixem sugestões aí de próximas séries nos comentários também, que vai ser muito bem-vindo. Eu já tenho uma ideia muito legal aqui na minha cabeça, hein? Garanto pra vocês, tá? Então tá. Cadê? Quem que é o boss que eu vou atacar aqui? Cadê aquele um que a gente tava vendo? Ahá! É você mesmo, hein? É uma Reaper, galera. Que isso, hein? Tá pega, velho. Olha isso aí. Que doideira é essa, meu amigo? Toma aí. O piteirão aqui é brabo, rapaz. Vai achando que é o quê, Reaper? Levanta! Sai da toca! Uh! Ó! Vou matar essa Reaper aí, gente. Com o piteirinho, hein? De choque. Venha! Tá de brincadeira comigo, meu amigo? Uh! Nossa, o piteiro não erra uma. Eu até agora não sei se eu tô dando dano neles ou não. E aí, galerinha? Eita! Nossa, levei uma rabada que quase foi pra fita, o piteiro. Ah! Tirou 40 mil de vida, meu. Bora, piteiro! Força total! Foi! Não vai dar certo isso, né? Uh! Cara, engraçado. O piteiro aguentou muito, galera. Ih, acabou a estamina. Ferrou. O piteiro aguentou muito, gente. Mas é muito mesmo, hein? É. É isso aí. Então é isso, gente. Um grande abraço. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.